RR do tempo, RR BDQ Galadeira é onde? É o trem, L tá dois RR, porra, BDQ É o BN, é o pose Mas vai vermelhar o L É o Vila Verde L comando vermelho Bota a cara de anjeira Pau no cu, viadinho É a chuvarada RR do tempo, RR BDQ Galadeira é onde? É o trem, L tá dois RR, porra, BDQ É o BN, é o pose Mas vai vermelhar o L É o Vila Verde L comando vermelho Bota a cara de anjeira Pau no cu, viadinho É a chuvarada Tropa do pesadelo, porra Nós tá na pista Que pitróia Tamo na pista, porra Tamo na pista Tropa do ano, porra Tropa do pesadelo, porra Tropa do pesadelo, porra Nós tá na pista, filho Tamo na pista Brexar é maluquice Brexar é maluquice Tchau, tchau